Promover a colaboração do governo em iniciativas sociais realizadas por organizações religiosas e combater a intolerância motivada pela religião no país. Essas são as metas do Cadastro Nacional das Entidades Religiosas, lançado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O cadastro é para conhecer as instituições religiosas e as organizações da sociedade civil de todo o país, que desenvolvem trabalhos na área social em socorro à população vulnerável. A ministra Damares Alves ressalta que o Estado é laico, mas a população brasileira é religiosa. Ai do Brasil, se não fosse as instituições religiosas fazendo trabalhos extraordinários e de todas as crenças. O que a gente quer é conhecer o que está sendo feito e fortalecer quando a gente puder fortalecer. O cadastro das instituições é voluntário e poderá permitir a realização de parcerias para ações sociais. Esta ação do governo foi uma forma de lembrar o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A gente vai trabalhar muito, muito, pela liberdade religiosa, pelo respeito entre as religiões e por uma sociedade fraterna.